Olá a todos, hoje é um dia muito especial. A nossa querida Rita Mel faz anos. Então, vejam agora a surpresa que eu lhe preparei. Eu era no 2013 e a nossa querida Rita decide dar uma viragem da sua vida de 360 graus e de gravar um novo CD. Estas são as imagens exclusivas, não perca. Vais gravar isso porquê? Ele quer aprender a voz antes dele, antes de eu. E isso não é que eu estou no caro, sem o seu militar. E isso não é que eu estou no caro, sem o seu militar. O meu amor era muito atrevido, tinha fama de grande saltitão Mas eu disse-lhe que estava perdido, no dia em que me pisou o coração Perdi-o logo em casamento, em sua cabeça querias juizinho E cada vez que eu amava até de frente, tinha logo que dar-lhe uma vizinha Se te portas mal, vai haver terror. Se te portas mal, tu és sentidor Se te portas mal, ai por favor, vou ter que te dar Vou ter que te dar, tu vais levar pancadinhas de amor Se te portas mal, ai por favor, vou ter que te dar, tu vais levar pancadinhas de amor Todos os dias era uma aventura O que ele queria, anda na festa está mal Mas eu não sou mulher de amarguras E muito menos de coisas na testa O que ele queria, mas eu não sou mulher de amarguras O que ele queria, mas eu não sou mulher de amarguras Se te portas mal, vai haver terror. Se te portas mal, tu és sentidor Se te portas mal, ai por favor, vou ter que te dar O que tu vais levar pancadinhas de amor Se te portas mal, tu és sentidor Gostaste destas imagens e ainda te lembrava-se, acho que já não Que estes 30 anos, esta nova etapa que tu começas agora Que seja o princípio da realização de todos os teus sonhos De continuar sempre com a tua alegria e a brindar-nos com o teu sorriso e com o teu talento Beijinhos muito grandes, muitas felicidades!